prévia e vamos experimentar não está recheado como do mercado municipal mas tem uma fatia, uma fatia de mortadela aqui, né quando vocês mandam como fazem comentários como não é uma live é um vídeo ao invés de vocês enviarem super chat vocês enviam o valeu ou seja aperta o valeu escolhe o valor e comenta é certo isso também vai me ajudar muito eu preciso urgente de oito dólares de oito dólares de valeu pra que eu consiga receber esse mês de janeiro citarei quem me ajudar no próximo vídeo vídeo completo por onde teremos um pão velho corocante com mortadela e cafezito aqui por cima da mortadela eu colocarei o resticulico de maonese para ficar um um pouquinho molhadinho e vamos experimentar hum hum nha nha não está recheado como do mercado municipal mas tem uma fatia, uma fatia de mortadela aqui né sem mortadela tá gente cafezito e em minha reflexão de hoje eu quero falar novamente a respeito do meu pagamento no youtube gente eu já estou esperando há quase dez meses né por esse mínimo de cem dólares né que 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 é gerado através das visualizações de vocês através de vocês se tornarem membros aliás agradeço muito a regiane sorilha a super mãe de pietro e bárbara rocha que são minhas duas únicas membras nesse momento é certo e ao valeu de romboi é que quando vocês mandam como fazem comentários como não é uma live é um vídeo ao invés de vocês enviarem super chat vocês enviam o valeu ou seja aperta o valeu escolhe o valor e comenta é certo isso também vai me ajudar muito eu preciso urgente de 8 dólares de 8 dólares de valeu pra que eu consiga receber esse mês de janeiro caso eu não consiga esses 8 dólares até quarta feira que seja quinta feira né porque eles levam dois dias pra contabilizar e fecham o dia primeiro a conta eu vou ter que esperar pro final de fevereiro tá ligado e poxa gente eu queria tanto ia ia me ajudar tanto a sair do sufoco se eu conseguisse receber agora em janeiro é certo então o que puder comenta com valor ativado qualquer valor vamos ver se a gente consegue até quarta feira ou quinta feira chegarmos ao valor de 8 dólares pra fechar a conta e dar os 100 dólares lá no google adsense é certo então isso ai conto com vocês tamo junto citarei quem me ajudar no próximo vídeo tchau 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 tchau